Música Está no ar mais um Antenados na Geral, começando nesse dia que o Senhor fez Hoje eu oro para que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida E que na sua vida Deus possa ser a suficiência Fazer como um dia Felipe disse para Jesus Mostra-nos o Pai e isso nos basta A presença de Deus é suficiente na nossa vida Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus é suficiente Eu oro para que a graça de Deus te agracie, te abrace, te recompense Te mantenha de pé, perseverante nesse caminho da graça Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a importância do perdão Perdão é fundamental para mim, para você Porque nós fomos perdoados por Deus E para participar do programa de hoje, falar sobre o perdão Eu convido ele que é pastor e teólogo Max Cassin Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, obrigado a produção Mais uma vez estamos aqui Muita honra, muito orgulho E será muito bom com certeza mais um debate aqui Ele também que é bacharel em teologia pela FATAD É diretor da Escola de Teologia Paideia e do Instituto Bíblico Ibter André Luiz, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral Muito obrigado Pablo, é um prazer retornar Um tema importante, prático Meu respeito é o pastor Max, Silas, Jean Max, Max Cassin Deus abençoe a todos Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Pastor Silas Cavalcante, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, é sempre uma alegria estar aqui E espero poder contribuir com a temática Ele também que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Governador Na Ilha do Governador Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha Teólogo, bacharel, professor, escritor, conferencista, Jean Max, bem-vindo Obrigado Pablo, é uma honra estar aqui Eu tenho certeza que vai ser um tema muito abençoador Muito bem, então vamos falar aqui sobre o perdão Porque muitos pensam que o perdão é apenas um sentimento Mas está para além do sentimento Vamos lá, o perdão é uma das temáticas mais presentes na vida humana E principalmente na vida cristã A palavra nos ensina sobre o perdão E nós os buscamos todos os dias Hoje o Antenados na Geral vai falar da importância do perdão Pastores, vamos lá O que é perdão? Vamos pensar no perdão segundo as Escrituras Por que nós fomos perdoados por Deus? E por que nós precisamos de perdão? Por que o ser humano precisa ser perdoado? Pastor André O homem é pecador, caído E sem o perdão divino ele está sujeito à ira divina Deus com o seu muito amor que nos amou Sua riqueza de misericórdia Propiciou um meio para que nós fôssemos perdoados Satisfez a sua justiça Colocou a sua ira sobre o Filho de Deus E a partir daí Mediante a fé, através dessa graça Eu posso ser perdoado E quando eu recebo esse perdão Eu devo também estender esse perdão A outras pessoas Eu devo pensar assim Se Deus me perdoasse Eu estaria debaixo da ira Recebendo eu esse perdão Porque eu vou negar a outra pessoa Pastor Jean Concordo plenamente O perdão existe para satisfazer a ira divina Ele cumpriu essa ira no Senhor Jesus E por causa disso A sua graça nos alcançou Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus Então tem essa proposta O perdão ele existe para nos reconciliar E receber esse perdão E reter o perdão a outras pessoas Me faz Me faz Contrariar Contrariar essa graça de Deus Nós temos uma Parábola que Jesus conta na Bíblia De um certo homem Que devia 10 mil talentos A um rei O rei resolve perdoar esse homem E um outro homem que devia 100 dinheiros a ele Cerca de 300 Vezes menos do que o que ele devia 300 mil vezes acho Agora tem que fazer a conta direito Menos do que ele devia Ele decidiu negar O perdão a esse homem E o fato de ele ter negado o perdão Fez ele perder o perdão Que já tinha alcançado Então A oração que Jesus ensinou Era muito clara Eles perdoam as nossas dívidas Como nós Perdoamos os nossos devedores Então existe uma Uma codependência Uma correlação Entre o perdão que eu ofereço Para o perdão que eu preciso É interessante que Parece que o homem Nasce já de costas para Deus Ele já nasce já Em rebeldia Por causa do pecado original Mas há uma dificuldade Do ser humano Entender isso Há uma cegueira Há uma batalha espiritual Que as pessoas não entendem Até o próprio jovem rico Ali na parábola Se justificando Tanto é que Jesus Teve que utilizar a lei Para revelar o pecado dele Mas por que que há Essa cegueira Na vida do homem De não reconhecer Que ele precisa de perdão Às vezes o cara Tem uma boa família É um bom trabalhador É honesto Tem uma vida moral Ética Diante da sociedade É bem vista Mas ele Por isso Ele se justifica E acha que não precisa Do perdão de Deus Como é que a gente pode Entender isso Explicar Por que que O ser humano Acha que não precisa Ser perdoado por Deus É Às vezes as pessoas Questionam Por que o erro Que Adão Cometeu Que os primeiros seres humanos Cometeram Recaiu sobre nós E por que 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 eu tenho a ver Se Adão Né Se Eva Cometeu Cometeu o pecado De desobediência Eu não estava lá Não tenho culpa Só que As pessoas Têm essa dificuldade E você Vários textos bíblicos Mostrando que Romanos Paulo fala Romanos 3 Todos os pecados E destituídos Estão da glória de Deus E nós Recebemos esse pecado Original Esse pecado Que nasceu lá E todos pecaram A Bíblia fala Que não há um justo Se quer Então existe vários textos Nos convidando E nos chamando A questão De reconhecer O nosso pecado A nossa vida Pecaminosa Mas alguns Não entendem isso Acham que Não tem culpa Mas temos culpa Herdamos esse pecado Adão E a Bíblia diz Que todos nós Somos filhos da ira Todo ser humano Quando nasce Automaticamente Se torna filho da ira E aí ele precisa Reconhecer O senhorio de Cristo Para ser transformado Em filho de Deus Há uma tese De que todo mundo É filho de Deus E não é Romanos João 1 diz que Jesus veio para os seus Os seus não recebeu Mas todos Quanto o recebeu Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Então O perdão É intrínseco A questão Do arrependimento De reconhecer O nosso pecado Para receber O perdão do pai E como muito bem Disse o pastor Jean Deus ele é sábio Nessa condição Porque ele atrelou O perdão de Deus A eu perdoar O meu irmão Se eu não perdoar O meu irmão Também não recebo O perdão de Deus E a palavra Como está no pai nosso Jesus disse Perdoar as nossas dívidas Assim como nós perdoamos A quem nos deve É um princípio De que É rasgar a cédula Jesus rasgou a cédula do pecado Então perdoar a dívida É isso É dar a pessoa A liberdade Daquilo que ela cometeu Você está perdoado Você está livre disso Então é uma condição Que nós temos que praticar Com certeza E reconhecer A nossa miserabilidade Como seres humanos E receber o perdão Esse perdão O homem Pastor Max Acho que só reconhece Por um milagre mesmo divino Acho que pela razão Às vezes Tu pode até tentar Explicar racionalmente Mas é só mesmo O poder do espírito Que convence o homem Do pecado À justiça e juízo Porque às vezes Eu tento explicar Para algumas pessoas Olha Deus criou o universo Então esse Deus Ele criou para a glória dele Ele é digno de ser adorado Então nada melhor Do que você oferecer A gratidão Ao criador A criatura deve Algo ao criador Uma vez eu estava explicando Isso para um rapaz na rua Falando Olha você não tem um pai e mãe Você não precisa aprender Que você tem que honrar Pai e mãe É a ordem da natureza A criatura deve sempre Algo ao criador Mas eu vejo Que nem todo mundo Entende isso Eu acho que O perdão divino É um milagre Que tem que acontecer Na vida da pessoa Para reconhecer Que ela precisa Desse perdão É porque é o seguinte No meu ponto de vista O homem ele tem Essa dificuldade De reconhecer os seus erros Por normal E isso é para com Deus Para com o próximo O homem não gosta De assumir que ele está errado Nenhum O homem que eu falo Geral Assumir erros É Como é que eu vou dizer É algo totalmente Assim Digno de se dizer Que é humildade Porque O orgulho do homem Não deixa o homem Se encurvar Tu vê ali o Adão Falando Foi a mulher que me Entendeu Porque olha só Tudo começa lá Porque Quando Adão e Eva Pecam no paraíso Deus Chama Adão Grita A voz dele Acou pelo jardim Dando uma oportunidade De ele se apresentar E dizer O que ele fez Ele se esconde Porque é muito vergonhoso Para alguém falar Eu errei Então Deus ainda assim Chama Adão Sabe como ele está Fala com ele E ele se esconde Grita Olha Estou aqui Estou nu Estou com vergonha Mas quem falou Que você está nu Quem te disse isso Deus todo momento Tentando ali Justamente o que Resgatar O homem E o homem A questão dele ser Resgatado Justamente O reconhecer E o reconhecer Por causa da dureza Do nosso coração Só através Da ação do Espírito Santo De Deus Porque por mais Que nós venhamos Tentar Com as nossas palavras Com a nossa intrepidez Tentar convencer Alguém Ainda assim Vai ser pouco Para quebrar Um coração de pedra Então a autojustificação É um inimigo Do perdão Da pessoa reconhecida Do arrependimento Acho que a autojustificação Pode ser um grande adversário Que é exatamente O que o Marcos está falando É o fruto do pecado É porque aquilo As pessoas veem pecado Só porque está Do lado de fora Então tipo Eu não mato Eu não adultero Pô Eu sou santo Só que os piores Está tudo encubado Eu diria Eu diria até o seguinte As pessoas Elas Não é que Elas Só Só consideram o pecado Que está do lado de fora Elas só consideram o pecado Que está fora da curva Então assim A minha sociedade Aceita Esse nível aqui De erro Sim Fora da curva Aí tudo bem Eu admito Eu tenho um problema Mas se eu estiver Dentro da curva Dentro da normalidade Eu estou legal Esses dias A gente estava considerando Uma situação Que envolve Roupa Uma moça lá Bem exposta Indecentemente vestida Aí nós comentamos Com uma pessoa Para tentar corrigir aquilo Aí o garoto Disse assim Não Ela não está indecente Não Meu filho Mas a intimidade Da moça Está aparecendo Mas hoje é normal Na sua época Podia ser indecente Mas hoje não é Então quer dizer Agora está na curva Entendeu? E a minha esposa Ficou chateada Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai encontrar Alguém Transando na rua E você vai querer Chamar a atenção A pessoa vai dizer Assim Você está me repreendendo Por que isso aqui? Todo mundo faz isso Então a gente tem que entender Que as pessoas Elas não consideram Que pecam Se estiver dentro De uma aceitação social E a nossa base Só que a ré Não é cultura É a palavra Muito boa Contra a cultura O pastor Max Ele estava falando aqui Sobre os piores pecados Que são internos Eu tenho um programa Que a gente teve aqui Falando sobre isso Que o pior A pior manifestação Demoníaca Não é nem aquele cara Que fica estribuchando O chão Gritando Que nem uma cobra O pior É o Judas batizado Isso aí O cara que está ali Anda com Jesus Conta com Jesus Só que ninguém está vendo Você tem que ter O discernimento espiritual Para poder entender Que aquele cara ali Está sendo usado Por Satanás O diabo entrou nele Olha só como é É forte O discernimento espiritual Então o cara Acha que está justificado Às vezes porque Ele está dentro da curva Ele está dentro da curva Da moralidade E ele não entende Que quem define A vida do homem Não é a cultura É a palavra de Deus É assim que a gente tem Que anunciar para o povo Esse tipo de pecado Ele impede A pessoa ser salva A justificação para Deus Ela é Completamente odiosa Porque a partir do momento Que eu me justifico Eu não preciso de justificação É a questão do fariseu E do pecador Graças a Deus Que eu não roubo Não mato Não adultero Pago imposto em dia E esse aí não Esse camarada É cachaceiro Esse aqui é viciado Esse aqui é prostituto Então Estão julgando Eu estou bem Eu estou bem Aí o outro vem E olha para Deus E diz Realmente eu Não tenho nem digno De estar aqui Tem misericórdia de mim Aí Jesus vai escandalizar Porque eles estão ali Na meritocracia Na meritocracia Jesus vai dizer Ele desceu o justificado E o outro não desceu Então a meritocracia E às vezes acontece Dentro da igreja A gente quer trabalhar Com Deus com mérito A gente começa a se achar bom Começa a se achar Merecedor De ser abençoado Ou de receber algo Ou de ser mais santo Que alguém Então isso é um pensamento Completamente errado Toda carne diante de Deus Não tem como ser justificada A justificação é através de Cristo E estão somente Agora também tem o extremo Da autocomiseração também Que o cara Às vezes ele sabe Que ele é pecador Mas ele vai além disso Ele se acha tão miserável Que a autocomiseração Ele se humilha De tal forma Que eu acho Que ele já passou Já passou do limite Do natural É importante A gente destruir o povo Porque às vezes O cara está ali Ele tem uma autoestima baixa A autocomiseração Está consumindo A vida dele A alma dele E ele acha Que é isso Que Deus quer para a vida dele Que existe muito isso O Lutero O próprio Martinho Lutero Passou por isso Ele se esbofeteava Ele se mutilava É um tipo de meritografia Também É o inverso É a meritografia do sofrimento É a meritografia do sofrimento Quanto mais eu sofro Mais eu sou justificado Que isso aconteceu também Na história da igreja Essa é uma linha muito teno Né, Pablo Porque A gente sabe que Somos salvos pela graça Se a graça não se manifestar Não tenho como Nem me arrepender Eu preciso que a graça se manifeste Para que alcance o arrependimento Mas a gente tem a Bíblia dizendo assim Quem cobre a transgressão Nunca prosperará Quem confessa e deixa Alcança a misericórdia É mais ou menos o que a gente fala Para os nossos filhos Independente do que for Fala a verdade Entendeu? É melhor você assumir Do que você tentar esconder o erro Então essa é a proposta da Bíblia O perdão está sempre à disposição O que é isso? Graça É a manifestação da graça A possibilidade do perdão Mas esse perdão Ele é ofertado A quem não esconde A quem confessa e deixa Então De uma certa forma Eu não consigo dissociar isso Eu sei que há uma tendência Até moderna De De Se popularizar Essas Questões ligadas Ao calvinismo Principalmente Mas eu não consigo dissociar Porque Se a decisão é Encobrir Eu não prospero Nunca prosperará Quem confessa e deixa Alcança a misericórdia Quer dizer A misericórdia já está aqui À minha disposição Mas eu não a alcanço Se eu não Confessar e deixar Então Deus Ele também perdoa Se houver um arrependimento Enquanto no arrependimento Aquele perdão está Disponível Mas não Não tem eficácia Sobre a vida De quem esconde Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um breve break Mas você Que está aí ligadinho Não sai não Que o Antenados Volta Já já Estamos de volta Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Falando sobre o tema De perdão Esse é um dos temas Que você sugere Aqui para a gente Eu já quero incentivar Você que nos assiste A enviar um tema Uma mensagem Uma pergunta Pode gravar um vídeo No WhatsApp Anota o telefone Que está debaixo Da sua telinha Inclusive esse programa Sobre o perdão Vai direto Para o nosso canal No YouTube Você vai poder rever Acessa lá Bota Antenados Você vai ver Uma lista de programa Nosso Com todos os temas Dos mais diversos É muito bom Que você participe E sugere temas Porque o patrimônio Da Boas Novas É a sua presença É a sua audiência Vamos lá Pastores Qual o benefício Do perdão Na vida Daquele que perdoa É importante A gente falar sobre isso Porque pensamos Que o perdão Só beneficia A outra pessoa Só que na verdade O perdão Beneficia mais Quem perdoa Do que quem é perdoado Porque o cara Que guarda a mágoa No coração É uma frase Que eu ouvi um dia Desse aí É como se o cara Tomasse um veneno A mágoa Esperando o outro morrer É chamada A raiz de amargura É a raiz de amargura Quem morre É o cara Que não perdoa Então qual é o benefício Do ser humano Que perdoa Saúde Principalmente Existem várias doenças Psicosomáticas Que estão atreladas A questão da pessoa Não perdoar Depressão Até amidalite Até câncer Câncer Principalmente Amidalite Amidalite também Já cientificamente Comprovado Então o perdão Ele é Ele é benéfico Espiritualmente falando A palavra perdão Significa deixar Embora Abrir mão Como é difícil Para nós abrirmos mão Porque nós somos Automaticamente Arrogantes Prepotentes O Bruno Por exemplo O Bruno Ele foi condenado Em primeira instância Há 22 anos De prisão Ele foi julgado Foi condenado Por um erro Da justiça Por demorar O recurso dele A ser julgado O ministro Marco Aurélio O liberou E criou toda Essa celeuma Que nós estamos vendo aí E o Bruno Ele está solto É legal? Sim É legal Mas não é moral Nem tudo que é legal É moral O Bruno vai me dar Uma entrevista Eu acho que ele precisava De um assessor de imprensa Alguém que pudesse orientar ele E ele está se autodenominando Evangélico Junto com a esposa dele Mas me perdoe Mas ele não está ainda Demonstrando fruto do Espírito Ele deveria ali Abrir o coração dele Ele deveria pedir perdão A mãe Ele deveria pedir perdão A sociedade Ele deveria pedir perdão A legião de fãs Que ele tem Ele deveria confessar Onde está o corpo Dessa menina Mas o que ele foi? Ele foi arrogante Prepotente Altivo Não demonstrou Em momento algum Arrependimento E eu quero até agora Também dizer que Hoje eu vi um vídeo De manhã E fiquei muito feliz Do Thales Roberto O Thales Roberto Fez um vídeo Botou no Youtube Ele colocou Abrir o coração Porque ele Em 2015 Falou que Ele estava acima da média Que podia juntar Todos os cantores Que ninguém passava a ele Que ele era o cara Isso afetou A carreira dele Isso afetou A vida dele Ele foi bombardeado Na internet Infelizmente Ele plantou E colheu A lei da semeadura Não falha Mas hoje Ele rasgou o coração Ele foi lá Pediu perdão Pediu perdão Aos pastores Pediu perdão A igreja Eu quero parabenizar O Thales Roberto Deus continua abençoando A você Meu querido Vamos continuar orando Por você E que ele possa voltar Acho que ele está voltando Para o Brasil E é bom Então o perdão Ele é capaz De nos curar Deixa eu só dar um testemunho Rapidamente Uma senhora Aprendendo a dirigir Num bairro No meu bairro Numa rua morta Do bairro Matou a minha mãe Atropelada Atropelou a minha mãe Sem carteira Com o carro atrasado Passou por cima E matou a minha mãe De 80 anos 79 anos Minha mãe tinha na época E eu fui para o cemitério Enterrei a minha mãe Com o coração angustiado O coração ali Pedindo a Deus E o Espírito Santo Me desse força Quando eu saí do cemitério Depois de enterrar a minha mãe O Espírito Santo falou Vai na casa dessa senhora Eu falei Não Deve ser o diabo Que está falando no meu ouvido Não, não é Não, vai na casa dessa senhora E eu conheci A vizinha lá do bairro A senhora do bairro E eu falei Tá bom Eu fui Mas por mim mesmo Não iria Eu estava muito angustiado Fui na casa dela Era uma casa de segundo andar Subi aquela escada Só Deus sabe como Fui com a minha família Com meus filhos Com a minha esposa E eu cheguei e perguntei a ela O que é que houve? Ela começou a contar O lado dela E ao mesmo tempo Havia no meu coração uma mágoa Havia uma angústia no meu coração E a gente pastor A gente está sempre pregando o perdão A gente está sempre falando sobre o perdão E aquilo E às vezes aquilo vai nos cobrar lá na frente Eu queria assim Muito que ela Pagasse por aquilo que ela fez E às vezes usando até um lado Não da lei Talvez um lado da vingança E a Bíblia diz Romanos Não se deixais vencer do mal Romanos 12, 21 Se não me engano Mas vencer o mal com o bem E aí o Espírito Santo foi nos aliviando Nos confortando E nos dando a capacidade E eu orei por aquela mulher Tomei café com ela Comi bolo Orei por ela Saí do cemitério Fui para a casa dela Orei E sair dali Curado Curado Aliviado Vencedor Então o perdão é isso Ele nos limpa Nos restaura Tira a raiz de amargura É importante dizer isso Porque o perdão Ele não é apenas um sentimento Porque pelo sentimento do Silas Acho que você não iria lá Você foi por decisão Porque tem pessoas hoje Que sofrem muito Com essa coisa do perdão Só que ela está confundindo O que é perdão Ela acha que o perdão É esquecer Apagar E não sentir mais nada Como na verdade Não é isso E ela está esperando sentir É decisão Pelo que a gente ouviu aqui Se o pastor Silas Esperasse sentir Ele estava até agora Amargurado com isso Então o que fez Ele sair do cemitério Para a casa daquela mulher Não foi nenhum sentimento Ele não foi movido Pelo coração E a Bíblia deixa muito claro Que o coração É o mais enganoso De todas as coisas Ele foi movido Por uma consciência cristã Transformada pela palavra A Bíblia diz Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Perfeita E agradável vontade de Deus A vontade de Deus é essa O senhor não queria O filho O Silas O pastor Silas Filho daquela Da senhora que faleceu Preso Aquela situação Preso Aquela circunstância Porque Na verdade Ele citou bem aqui Perdão é deixar ir A palavra kalash Significa desapegar Desatrelar É como você chegar lá Uma carroça e tirar Você está arrastando Aquela carroça A figura da locomotiva Está arrastando vagões E mais vagões Tem gente assim Hoje em dia Arrastando vagões Pesadíssimos Com muitas pessoas E parece que Quando ele acostuma Carregar um fardo Ele vai pegando Os outros também Ele pega a mágoa Até de problemas Que outras pessoas tiveram E vai enchendo o vagão Daqui a pouco Essa locomotiva Não tem vida útil Não vai avançar O que é perdoar É chegar naquele engate Lá E soltar Liberar Liberar Está liberado Daquele fardo Outra questão Do perdão É a charizomai Ele descende Dessa palavra E é muito interessante Porque Ela também Produz a palavra Charisma Que é de onde vem O amor Caridade e amor Então vem da mesma raiz A fonte que gera O perdão É a mesma fonte Que gera o sentimento É a decisão de amar Agora o bacana Do perdão É que no latim Ele vem do perdoare Significa Você vai doar Daquilo que é seu É importante Que eu veja O devedor A pessoa que me deve Como alguém Que não pode pagar Me perdoe aqui Pastor Silas Usar o testemunho Que o senhor deu Mas a mulher Não podia restituir O prejuízo que ele deu Não podia Ela é humanamente Falando Como todos nós seríamos Incapaz de pagar Uma dívida dessa Incapaz 30 anos de cadeia Que ela pagasse Não ia mudar O sentimento Não ia mudar A perda A situação Não ia recuperar Não traz da sepultura Então o que aconteceu Ela tinha como pagar Aquilo não Aqueles 10 mil talentos Do rapaz da parábola Então o que é perdoar É ele pegar de si Ele tinha nele Fruto da ação Do Espírito Santo Em seu coração Em sua consciência Ele tinha nele Condições de pagar Pela mulher Aquela dívida Por incrível que pareça O ferido É a única pessoa Que tem como pagar Aquela dívida Ele foi lá e pagou Ainda ganhou um bolinho No aposto O perdão Então não é sentimento Então há uma diferença Entre gostar e amar Eu não sou obrigado A gostar Mas eu tenho a obrigação De amar a pessoa Que é uma decisão É você não querer O mal da pessoa É o caso Eu não quero o mal dela Eu não gosto Não estou em paz Para me relacionar E aí existe isso Porque às vezes tem isso Mas que perdão é esse Que você não quer se relacionar Tem isso É obrigada a ter relação Obrigada a gostar Ou eu não sou obrigado A gostar Só amar Pablo Eu não sou obrigado A ser amigo As pessoas às vezes Têm essa dificuldade De entender O que é comunhão Amizade As pessoas têm essa dificuldade Amigo Que eu falo assim Não é amigo Não é meu amigo Também vai ser meu inimigo Não Tipo assim De viver na minha casa De frequentar os locais Que eu vou frequentar Numa situação de perdão Pedir perdão Ou de se perdoar Você se perdoa Beleza Tranquilo Você não tem mais Nenhum resquício No seu coração Acerca daquele assunto Ainda que você lembre Venha lembrar Porém sem sentir dor alguma Agora não quer dizer Que para mostrar Que eu perdoei Eu tenho que Viver agarrado Com aquela pessoa Não Não é Não é porque agora Eu perdoei Virou o meu amigo Não Perdoei Para ter a comunhão Se na caminhada Se tornar um laço De amizade Amém Se tornar amigo Amém Agora se não Também Vamos viver em comunhão É porque tem várias Várias maneiras de amar Por exemplo A sogra A sogra é sempre um tema Muito presente Tem gente que se relaciona Com a sogra Por amor Tem que amar O Gerro tem que amar A sogra de qualquer jeito Só que Um ama por amor Outras amam por causa Do vínculo Que está vinculado É obrigado a amar Outras Suportam Então o amor É o que o Max está falando Nem sempre ele vem Pelo caminho do gostar Mas É porque tipo Usou um verbo muito bacana Você falou suportam Suportam O amor Tudo suporta Eu queria Suportar também é amor Eu queria um pouco além Nós temos a figura de Judas Com Jesus Judas traiu Jesus No ato da traição Jesus chama ele de amigo Então a porta para Judas Está aberta Então o Max disse um negócio Bem bacana Ele falou assim Eu perdoei A pessoa está liberada E se daqui a pouco Ela puder restaurar Aquela convivência Ele deu um amém aí Amém Quer dizer Não existe a ideia de perdoar Se a porta da convivência Não for reaberta O cara vai passar Para conviver de novo Para andar de novo comigo Isso é uma questão dele E também da própria vida Eu passei uma situação Muito interessante Que eu acho que ilustra O que eu quero dizer Um amigo me deu um prejuízo Me deu um calote Esse era amigo mesmo Ou é o termo amigo Na verdade foram quase 10 anos De convivência E assim Nesses 10 anos Ele sempre foi realmente um amigo Mas ele estava Em uma situação difícil Lá E me deu um golpe lá Foram 1.600 reais Que ele me tirou E fez a diferença Para mim na época Né E eu fiquei chateado E eu fiz uma pressão Para receber esse dinheiro Ele não podia pagar na época Ficou me enrolando Enrolando E aí A decisão que eu tomei Você está perdoado Não precisa me pagar mais Entendeu Eu falei para ele Você não precisa pagar mais Só que é o seguinte Me esquece Então isso está longe De ser perdão E demorou algum tempo Alguns anos Para o Espírito Santo Mostrar a mim Que eu estava errado Então o dinheiro É o que menos valia naquilo Né Então você está perdoado Não precisa me pagar mais Mas ó Você lá e eu aqui Então depois Numa pregação Sobre perdão Enquanto eu ministrava Para a igreja O Espírito Santo Foi martelando Essa história Na minha cabeça Entendeu Por quê Porque eu fechei A porta da convivência Para aquele rapaz É isso que é o problema Entendeu Então o que acontece Quando eu percebi isso Voltou e prestarei dinheiro Para ele Não Né Então eu liguei para ele Ele não me pediu mais Né Não me pediu Mas hoje ele faz parte De novo da minha convivência Entendeu Então hoje eu acho Que eu completei Completei O que a Bíblia instrui Perdão Ele nunca me pagou Também não me faz falta mais Né Graças a Deus Isso aí passou Porém ele está de volta Na minha convivência Mas eu entendo assim Eu entendo que o perdão É uma coisa As consequências Do ato é outra Eu acho que a pessoa Tem que pagar Deus perdoa o Davi Perdoou Mas falou Mas a espada Não sairá Da tua cabeça Tu vai pagar Tudo aquilo que você fez Assim como tu roubou A mulher de Urias Né As tuas mulheres também Serão entregas Então Só um adendo Pastor Para o senhor explicar Mas essa questão Do Davi Ele pagou Diante das demais pessoas Para com Deus Ele estava Zerado Sim Mas claro Por exemplo Você pode pegar alguém Que eu creio no perdão De um assassino De um ladrão Eu creio Jesus salvou um ladrão Jesus por exemplo Salvou o ladrão Na cruz Mas ele não salvou O ladrão da cruz Ele morreu Naquela cruz Da sentença Então até voltando Ao meu testemunho Eu entendo que essa senhora Né Foi perdoada Em nome de Jesus Foi com certeza E não desejo mal nenhum a ela Graças a Deus por isso Mas eu entendo Que do princípio da lei Ela tem que pagar Ela tem que ser responsabilizada Como ela está sendo Como ela está sendo processada Porque em Romanos diz Que toda autoridade Provém de Deus São magistrados Constituídos por Deus Então às vezes as pessoas Também tem aquela coisa Do perdão piega Daquela coisa E para ensinar a outra pessoa Então esse seu amigo Ele precisa também refletir Pela sua generosidade E não cometer mais O que ele cometeu E se fosse Não pediu mais não Então Não pedisse mais dinheiro emprestado Porque sinceramente Ele ficou no SPC contigo E aí é outra questão E tem o caso do mal caratismo também E tem o caso da crise mesmo Às vezes eu quero pagar Eu quero pagar Mas não estou conseguindo É diferente do cara Que tem o dinheiro E é mal caráter É diferente Porque o cara Que quer pagar Pelo menos ele te dá uma satisfação Ele avisa Ele avisa O cara que é mal caráter Ele te enrola Muito bem Vamos para mais um intervalo A minha dica para você agora É só pegar um copo d'água Um suco Um cafezinho Mas volta para cá Porque tem mais antenados Volta já já Estamos de volta Antenados falando sobre Perdão Um papo muito pertinente Eu não sei se você já passou por isso Uma dificuldade de perdoar Esse programa está dedicado A te ensinar a perdoar Ou quem sabe Você tem alguém Um amigo, um parente Alguém que está passando Por esse problema Então assista até o final Para que você aprenda A instruir aqueles que necessitam Vou fazer uma pergunta aqui Para o André Luiz Se a pessoa tem dificuldade De perdoar Pastor André E ela quer Só que ela não consegue O que ela deve fazer Para aprender a perdoar Como é que ela deve O que ela deve fazer Para gerar isso dentro dela Qual deve ser o caminho Oração Se eu Tenho consciência Que eu preciso perdoar E não consigo perdoar Eu tenho que pedir a Deus graça Pedir a Deus misericórdia E falar Senhor Eu desejo perdoar A mágoa está me consumindo Colocar isso diante de Deus E crer que o Espírito Santo Vai agir Não é? Essa relação entre vontade E sentimento Que a gente falou tanto aqui No bloco passado Jesus vai dizer Se o teu inimigo O que é o amor Tem níveis Você ama o teu irmão Ama o diferente E ama o inimigo Se o teu inimigo tiver fome Dá de comer Se tiver sede Dá de beber Ou seja É uma atitude Eu decido ainda Que eu não esteja sentindo Vontade de fazer aquilo Eu sei que é complicado Parece que é uma hipocrisia Mas não é Eu vou estender a mão Ainda que o meu coração Está dizendo para não estender a mão Mas eu estou obedecendo o mandamento Aí o que acontece A vontade Ela acaba influenciando No meu sentimento posteriormente Eu começo a fazer aquilo Porque eu tenho sentido Que preciso fazer E depois eu começo a fazer aquilo De forma indiferente Depois eu começo a fazer aquilo Porque eu gosto de fazer aquilo É igual quando alguém Precisa fazer exercício Eu faço com esforço Depois eu não faço Com tanto esforço Depois se eu não fizer Eu começo a sentir falta daquilo Então se alguém Não consegue perdoar Ore Vá para o gabinete pastoral Abra o coração E se esforce Deus vai dar graça E o rapaz chegou lá Eu vou dar graça Para mim disse Começa fazendo na carne Interessante o termo que ele utilizou Faz na carne Depois tu entra no espírito É progressivo Quando eu era obreiro O pastor me chamou Para ir na casa de uma irmã Na verdade O vice-presidente Chamou para ir na casa de uma irmã Que estava muito chateada Com o pastor Dirigente local O segundo do pastor Aí eu fui com o presbítero Fomos na casa da irmã Oramos O pastor trouxe uma palavra Deu a bíblia e tal E a irmã e tal E no final a irmã Irmã, perdoa o pastor Poxa, o pastor é um ser humano Erra como todo mundo Tal, tal E a irmã Não, amém Aí no final a irmã Olha, pastor Tá bom Eu perdoo o pastor Tá perdoado Porque o pastor tinha feito um negócio lá Entristeceu a filha dela Negócio de Essas coisas Acontece em igreja Aí no final a irmã Aí no final a irmã Eu perdoo Tá perdoado Mas eu quero que ele vá pro inferno Então tem gente que Perdoa da boca pra fora, irmão Perdoa da carne Você fala Acho que esse aí foi o perdão da carne O perdão tem que surtir efeito Tem que dar resultado Principalmente na própria pessoa Eu acho que na própria pessoa Pra desenvolver esse exercício Gostei muito da ilustração Pastor Eu tô aprendendo aqui, né Pra desenvolver, exercitar essa prática do perdão Além da questão da oração Que sem ela não tem nem como começar, né Acho que uma reflexão sobre o que me alcançou O perdão pelo qual foi alcançado Vai me ajudar também Entendeu? Se a pessoa pensar assim Poxa, quem eu fui diante de Deus O que eu errei para com Deus E depois você discernir que você foi alcançado por um perdão Sem merecer Sem mérito E isso vai me ajudar A liberar o perdão pra essa outra pessoa Outro pensamento que talvez me fortaleça A correr Essa carreira do perdão É que eu sei Previamente Que se eu não perdoar Eu não vou ser perdoado Eu Essa história do que eu falei do meu amigo Que ficou me devendo Agora é importante Isso é importante Esse texto que tem gente que entende errado Aí o cara perdoa mecanicamente Sem Tem gente que é assim Não, vou ter que perdoar Senão eu não vou ser perdoado Então vou ter que perdoar Tipo aquela coisa Da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Tem que ser eficaz Então essa situação assim Eu não fiquei magoado com o rapaz Não fiquei magoado Justamente pra não ficar magoado Eu não sei se está perdoado Mas não vou mandar mais junto Só que eu já fiquei magoado com o cara Um cara só Na minha cabeça Eu só fiquei magoado com o cara Uma vez E nessa época Eu estava magoado com esse cara Eu não conseguia dormir Toda vez que eu deitava E lembrava que eu não Não queria conversar com esse cara Estava magoado Ferido com ele Eu tinha a sensação De que o arrebatamento Ia ser naquela madrugada Ia ficar Então realmente Começou a me bater um desespero De ficar aqui O Max falou assim Eu posso ser condenado Por qualquer coisa No intervalo Menos por uma água Então eu Naquele momento Naquela época Eu estava com essa sensação Meu Deus Eu vou perder a salvação Por causa de um cara Estúpido desse Por causa de um idiota desse Estava revoltado com o cara Então eu tive que cair de joelhos Diante de Deus Pedindo a ele condições De fazer esse milagre por mim Porque eu não tinha força Interessante O Jean e o André Estão enfatizando a oração Como remédio Como a bênção de Deus Na vida do homem Para liberar o perdão E muitas outras coisas mais Então a oração Será que a gente pode dizer isso? Que o povo está com falta de perdão Porque está faltando oração na igreja A oração é um elemento Que está faltando no nosso meio Até para pastores e pregadores Às vezes a gente pensa que Só um pensamento a Deus É uma oração Mas é muito mais do que isso A oração As pessoas pensam que Bíblia É um livro de filosofia Que você lê Reproduz e acha fantástico A Bíblia A palavra de Deus A gente tem que ler E ela faz efeito Quando nós colocamos ela em prática E colocar ela em prática Não quer dizer que nós vamos ser Possuídos pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Vai fazer tudo por nós A palavra de Deus Ela vai exigir de mim Que eu tome atitudes E atitudes essas Que vão vir contra Aquilo que eu acho que é certo Conforme o André falou Se eu tenho dificuldade E eu reconheço É o melhor caminho Mesmo é a oração E isso já faz parte De colocar a palavra de Deus em prática Declarar o bem, né? Sobre a pessoa Pessoa Que me amaldiçoa A própria Bíblia vai dizer Que o quadro de Jó muda Quando ele começa a orar Por aqueles que até então Eram seus amigos Porém, estavam dando Uma interpretação errada Da vida de Jó Então, se eu reconheço isso Já é um bom começo Porque isso já está mostrando Que a palavra de Deus Está fazendo efeito em mim Agora, eu tomar a atitude Já é o outro passo Que eu tenho que tomar Essa atitude Amor e perdão Pelo menos no que eu penso E no que eu vejo pela Bíblia É opção É escolha Deus escolheu me amar E Deus também escolheu Me perdoar Aí entra aquilo Que o pastor Jean Marques falou Só que aí depende agora de mim Querer alcançar esse perdão Hoje em dia está faltando Não só oração Como também pregações bíblicas Que venham a confrontar as pessoas Porque isso ninguém prega na igreja Porque isso não vai dar glória a Deus Nem aleluia Os pregadores não pregam isso Porque não vai gerar agenda E não vai deixar eles voltarem lá de novo Porque o que o povo gosta É que venha dizer Que você realmente é o sabor de mel O irmão vai ter que ver você por cima E você vai ter que olhar o irmão embaixo O Deus justiceiro O Deus justiceiro E aí acaba que o povo está doente E aí quando eu peço para Deus fazer justiça Não, é a justiça de Deus Que a salvação do cara É a justiça do homem Que ele vá para o inferno Como o pastor Silas disse aqui Pela que a irmã falou A minha justiça é que ele vá para o inferno Agora Como eu demonstro E aí uma vez Uma mulher que é agnóstica Vem me perguntar A questão da imagem e semelhança de Deus Não, nós somos imagem e semelhança de Deus mesmo Eu sou imagem e semelhança de Deus em você Aí ela, como assim? Falei, a partir do momento que eu te amo Eu te perdoo Eu reflito a imagem de Deus Para você Porque a Bíblia vai dizer Que aquele que foi muito perdoado Ele entende o que é perdão E ele vai perdoar Porque ele sabe Qual era o caminho que ele seguia E o que ele tem que fazer agora Para que outros também alcancem esse caminho A questão do que o Max falou A Bíblia é um livro de Regra de fé e prática E ela muda comportamento Às vezes a gente também quer Claro que é também espiritual Mas ela é didática Ela nos ensina Hoje, infelizmente As pessoas, por exemplo Quando são magoadas A válvula de escape delas Não é mais a oração Não é mais É o Facebook É isso aí Deus já revelou para ele aqui É o Facebook E é uma disputa de ego Aí um manda uma direta Que outro manda uma indireta E cada um quer ter a sua razão Quando na verdade A Bíblia nos manda Nos humilharmos Porque a Bíblia diz Que graça tem Quando você está errado E alguém aponta o seu erro O gostoso é quando você está certo E você é alvo de calúnia De difamação E você está na sua razão E é gostoso sofrer Em Mateus 5 No final da bem-aventurança Jesus fala lá no versículo 11 Bem-aventurado sois vós Quando vos injuriarem Quando vos perseguirem E disserem toda sorte de mentira contra vós Porque assim como Então Jesus começa a falar Que isso é ser bem-aventurado Mas ninguém quer ser mais bem-aventurado Nós queremos ter razão Hoje as pessoas querem ter razão Quando vão para o gabinete Para poder resolver o problema Não é resolver um problema No princípio bíblico Aí quando o pastor traz a Bíblia Irmão, vamos nos reconciliar Porque Não, pastor A Bíblia é tudo bem Mas eu quero ter razão Eu que fui amagoada Eu que fui injustiçada Aí quando você fala Tá bom, irmão Você foi magoada Foi injustiçada Então dá a glória de Deus por isso Porque a Bíblia diz que você é uma benção Mas as pessoas querem ter razão Elas querem que o pastor Seja um juiz E diga assim Você está certo Ele está errado Esse aqui está excluído da igreja E você vai ser promovido As pessoas estão esquecendo De praticar esse princípio De reconhecer o perdão Voltando àquele papo ali O homem o centro Se justificando É o problema do ego do homem É o homocentrismo, né? O Max falou bem aí Ele disse Quem muito é perdoado Muito ama Muito ama Você vê que é uma fonte só Se a fonte estiver ligada Na pessoa Ele não só vai amar Como também vai estar pronta Para perdoar Porque essa fonte Está conectada a ele É a ação do Espírito De Deus em nós Nós sabemos que o fruto do Espírito Está no singular Mas ele se manifesta Em nove virtudes diferentes Até mais Então o que que eu É, até mais Mas o que acontece O fruto do Espírito É o resultado da ação dele Na minha vida É assim que a gente tem que entender Então o resultado Da ação do Espírito Na minha vida Vai produzir Essas virtudes Então é uma fonte só Ou eu estou conectado A essa fonte Ou eu não tenho Condições de gerar As virtudes Que ela proporciona Né Outra Questão interessante Que tem sido pautada aqui É que A pessoa Já tem a solução Ela só quer o meu carimbo Chancela Ela só quer o meu carimbo Ela não quer mais ouvir a verdade Ela já tem a razão dela E ela quer apenas O carimbo pastoral E eu preciso dizer A todos que nos assistem Aqui hoje Que os pastores Não servem para Atestar Né A sua opinião Nem Nem atestar A O seu comportamento Nós existimos Para dizer aquilo Que Deus mandou dizer Né Se servir a palavra de Deus Para isso servem os pastores Que realmente são chamados por Deus Sobre oração e perdão Rapidinho Sei que o bloco está finalizando O perdão aparece em três orações Né Que eu me lembro agora Pai Nosso Jesus na cruz Perdoar-lhes porque eles não sabem o que fazem De Estevão Lembro também de Estevão Senhor Jesus Não impute este pecado É interessante A oração de Jesus Jesus não está tirando A responsabilidade pessoal deles Mas ao mesmo tempo Ele está falando que eles não têm ciência Exatamente do que eles estão fazendo Ou cometendo ali Existem situações Onde nós Até somos agredidos Mas o agressor Não tem consciência Da agressão Que ele está promovendo E existem situações Em que eu interpreto Que fui agredido Será que eu agredi Primeiro ou não Será que eu também não preciso perdoar Porque tem As situações A gente já deve ter vivido Num tipo de situação dessa Em que você é agredido E a pessoa fica Amagorda com você Isso é A gente também tem que pensar sobre isso A gente é bem clara Quanto acerca disso Se você sabe que teu irmão Tem algo contra você Vá você até ele Deixa a tua oferta lá E vá você até ele Quer dizer Atitude Você tem que ter atitude Isso é importante Mateus 18 Se teu irmão Tem algo contra você Você pode estar bem resolvido Você foi ferido E você sabe que ele te feriu E de repente ele não sabe Então vá você Vá você até ele E não adianta Querer oferecer nada no altar Sem antes você resolver isso Então essa coisa de chegar Porque as vezes tem irmão lá Não Fulano me magoou Não esperar ele me pedir perdão Não é Esperar ele te pedir perdão Você vai até ele Para se reconciliar com ele Tem uma vez lá na igreja Que uma irmã Estava chateada comigo Eu comecei a igreja Era líder de mocidade Aí ela Falou no pastor lá O pastor me tirou Aí depois voltei de novo Depois de uns anos Aí ela foi falar lá de novo E me tirou Não sei o motivo dela Pessoal Não sei se eu botava O poupa oral Era no início da conversão Era bem religioso Bem legalista Aí no culto de jovem Botava o poupa oral Uma hora de joelho Aí eu disse Pô pastor Leva a gente Para patinar no gelo Eu falei Vou levar você Para patinar no fogo Vocês tem que orar Aí isso Eu acho que botou Alguma coisa No coração da mãe do garoto Que o garoto Estava com o joelho Já machucado Aí depois me botaram De novo para ser líder Aí ela veio pedir perdão Para mim Perdoa Falei mal de você Pastor Para te tirar Porque você é muito religioso Muito legalista Aí eu falei Minha filha Eu não tenho o direito De não te perdoar Porque eu fui perdoado Por uma dívida maior Eu não pequei contra um bandido Eu pequei contra o amor Então quando você peca Então quando você peca contra o amor E o amor te perdoa É a dívida muito maior Então qualquer perdão Está abaixo daquele Que a gente recebeu Então a gente não tem o direito De não perdoar Você não tem o direito De não perdoar ninguém O pastor falou O pastor André falou Sobre você pensar Que é o agredido O ofendido Quando na verdade Você é o agressor Eu estava voltando De Itaboraí Eu estava no acampamento Do exército Fiquei três dias Sem dormir E saí do quartel Direto para uma agenda Tentei desfazer Mas o pastor insistiu Eu fui E na volta da agenda Quando acabei de descer A ponte de Niterói Eu cochilei no volante Eu vi o caminhão Eu vi o caminhão Ali E de repente O caminhão desapareceu Da minha frente Eu cochilei Mas eu estava dirigindo E senti aquela pancada No meu carro Senti a pancada E procurei ver No que eu tinha batido E eu vi um caminhão Atrás de mim Então o caminhão Que eu tinha visto na frente Já estava atrás E aí eu A impressão que eu tive É que o caminhão bateu Atrás de mim E eu estava convencido disso Falei Caramba Eu que estou com sono E o cara que bate em mim Parei o carro Aí perguntei para o cara O que aconteceu? O cara falou Eu que te pergunto O que aconteceu? Aí ele falou Você veio batendo em mim Desde lá de trás Ele falou que eu bati Na roda de trás Vim batendo de lado nele Mas eu não acordei Não acordei Até a hora que eu bati na frente E aí eu falei para ele Ah, eu bati em você Então tá bom Cadê o amassado do meu carro? Não tinha um amassado na lateral Só estava amassado No para-choque traseiro Aí ele ficou confuso Ele estava com outro amigo Aí ele falou Caramba Aí ele falou assim Me mostra o amassado Que eu vou acreditando Na sua história Você acha que eu ia bater Num caminhão E não ia acordar? Não ia ver? Irmãos Ele não achou amassado nenhum Só estava amassado No para-choque traseiro Aí chamamos a polícia A polícia Não vai mais no lugar Mandou pegar a placa Quando o outro pegamos a placa Telefone Aí eu fui Quando eu peguei a linha vermelha Eu falei Ah, quer saber de uma coisa? Meu carro já está velho mesmo Um arranhão a mais Um arranhão a menos Eu peguei aquele papel E joguei chateado Joguei o papel pela janela Do telefone Da placa Tudo E fui embora E ele ficou convencido De que ele era o culpado Ele ficou convencido disso Me pediu até desculpa De manhã Quando eu fui olhar o carro Na parte de baixo do carro Estava um rasgão Do para-choque dianteiro Até o Do para-lama dianteiro Até o traseiro Quer dizer Eu de fato bati Não viu O cara Não vi Eu não sabia que eu era o agressor Então essa é uma questão Muito importante Muito boa Vamos para um break Antenados Tem mais um bloco A gente finaliza com chave de ouro Voltamos já já Voltamos para finalizar o programa Programa sobre perdão Vamos fazer um resumo rapidinho aqui Começar aqui pelo Pastor Max Cassim Vamos fazer um resumo desse programa Sobre o perdão O que a gente pode resumir Em relação a isso? Perdoar para ser perdoado Quando eu perdoo Eu reflito Deus Boa Perdoar para ser perdoado Olha aí Você quer ser perdoado por Deus Então começa a perdoar Porque quando você perdoa É a maior evidência Que você foi perdoado Aproveita as provações E oportunidades Começa a entender isso Como falei Como uma forma didática Às vezes as pessoas não querem Por que eu fui magoado? Talvez Deus está te provando Deus está permitindo isso Até para você crescer espiritualmente Mas as pessoas hoje São simplistas Teve um caso essa semana Rapidamente De uma irmã Que estava num projeto da igreja Falou Pastor Aconteceu lá Eu vou sair do projeto Por que vai sair? Vai lá Conversa com a pessoa Restaura a amizade Restaura a comunhão E continua Ninguém quer fazer mais isso Eu acho que é importante isso Pegar essa oportunidade Das lutas Para restaurar a comunhão E aprender com o perdão Eu acho que é Bom perdoar Para não carregar o fardo O perdão Aquela ideia da locomotiva Solte os vagões Viva uma vida De liberdade em Cristo Você vai ter muito O que produzir Se você não ficar agarrado No que está lá atrás Esse fardo Diante de Deus Diante dos homens E diante da vida Da própria vida Pessoal O Pastor Silas Falou sobre isso Que aconseguiu Até medalhiste Não sabia dessa não Até medalhiste Teve uma situação De um atleta de basquete Câncer também Câncer principalmente Um atleta de basquete Da NBA Ele foi agredido Em campo Jogador adversário Esqueceu a bola E agrediu ele De fato Mas que deu um soco Inclusive nele E aí Foi marcado a falta O jogo terminou Quando terminou o jogo O repórter perguntou Para o rapaz O que ele ia fazer Sobre aquilo Entendeu Aquele soco Que ele tomou no campo Se ele ia processar Outro jogador Aí ele falou Aquilo o que Falou aquilo lá Aquela agressão lá Dos fulãs de tal Ele falou Que agressão Pera aí Como assim Você não foi agredido Aí ele falou Fui Então aquela agressão Eu falei Não aquilo não Aquilo acabou Passou Quem perdoa Tem memória curta O repórter ficou indignado E disse assim Mas você vai fazer isso por que Ele falou Porque eu não quero levar Esse cara para minha casa Boa Essa aí É memória curta Perdão é mandamento Perdão não é opção Quem não perdoa peca Às vezes a gente tem aquela visão do pecado Daquilo que eu faço de errado Mas se eu não faço o correto Eu também peco Muito boa Pastores Quero agradecer Muitíssimo A presença de vocês O programa de hoje Foi uma bênção Tenho certeza Que você que está aí Nos assistindo Agora Foi também Muitíssimo Abençoado Então Viva O evangelho Do perdão Perdoe E Deus Te perdoará Deus abençoe Um beijo grande A todos vocês Todos os dias Às 17h Estamos aqui Guardando você Um beijo grande Até a próxima Fui escolhido Sou separador Quero ser bênção Para a minha geração Eu quero ser santo Como tu és Eu quero ser santo